Alongamento do trapézio Tô demonstrando a execução correta e depois eu vou explicar O trapézio descendente a gente tá alongando aqui, ele é um músculo que faz isso ou isso Então pra gente alongar ele a gente tem que colocar o ombro pra baixo e a cabeça pro outro o ombro lá da cabeça pro outro Por isso que a gente costuma passar a mão aqui por trás que é simplesmente pra ajudar o ombro a ficar pra baixo, tá? Não adianta encolher assim não pode trazer o trapézio junto Beleza? Então, o ombrão lá pra baixo ó, encaixado, e aí olhando bem pra frente, puxa a cabeça de lado com jeito Segura, alongou do lado, depois lembra de fazer do outro, fechou?